E aí queridos, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo eu só preciso dar dois recadinhos O primeiro é que o grupo de Apex Legends está aberto, então se você quiser arrumar um trio Como o jogo é sempre em Squad, é importante que você arrume uns brothers para jogar Alguém da sua plataforma, do seu nível e tal Tem o link no topo da descrição aí que é o grupo no Facebook É só você clicar que é o grupo iradíssimo para você encontrar amigos para jogar Apex Legends Certo? Lembrando que o jogo é de graça para PC, Play 4 e Xbox One Então é o lugar para você achar amigos realmente muito importante Além disso o pessoal está se reunindo lá no nosso Discord O link do Discord também vai estar aí no topo da descrição Então usa os dois, no Facebook você conhece as pessoas Ali no Discord vocês entram e se comunicam que tudo fica redondinho Certo? Então vambora para o vídeo de Apex que está iradíssimo já E aí? Mas era óbvio que ia dar merda né? Os três de Wingman, os três de... É muito óbvio que ia dar merda Agora que eu estou falando para o cara Mas eu errei, eu estava perto do cara, eu errei três tiros mano É, você foi o maior culpado, eu não faço Ai, eu devia ter ficado de longe Não, eu não quero ser líder não Nossa, ficou muito bravo Quer pegada, gente? Mas eu acho que é mais que eu Se ele passar de novo o que acontece? Vai cair para mim de novo? É, vai cair para mim de novo É, vai cair para mim de novo É a brisa desumilde Não, é que aqui é muito separado mano Eu uso o galpão, ele caiu um cara do galpão Por que a Mozambique, velho? Toda vez, mano Puta arma desgraçada, velho Eu falo mesmo que você achou uma arma Primeiro blood Primeiro blood, FNGs sempre vão primeiro Achei a P... 20x20 Agora eu já to começando com o seu mapa, só uma pequenininha, né, cara? Eu achei ele grandinho, mano Pra mim ele é na medida certa Na medida certa, mas não é tão difícil Oh, vocês caindo aqui em baixo pegaram os baús? Já peguei os baús aí em baixo Aquele fosso, né? Será que eu joguei uma pistola boa fora pra pegar o Mozambique? Vocês estão de full troll já, mano Mano, eu não sei você, mas eu não abro mais porta não Aqui é só na bicuda Só na bicuda, bicuda é maneira Se é duas bicudas, é duas voar, né? A segunda bicuda é a mais da hora, velho Nossa, velho! Não sabia que voava a porta Eu queria ver essa porra da dana, velho Aqui é a bicuda? Na porta, se a porta tá batendo maluco Ah, mano Como jogar com esse inventário? Não vai dar, vou ter que trocar essa arma aqui Ah, eu não vou ter que trocar essa arma aqui Vou te trocar essa arma aqui Eu levei umas 4 partidas pra começar a acertar a bala com ela, mano. Agora ele também tá atinindo. Agora ele vai até me dar uma manutenção. Que horror, eles falaram que eu larguei um baú pra trás. Ó burro, né mano? Tem um baú aqui mesmo, né? Opa! Opa! Opless! Esse pântano aqui é bonzão pra lutear, né mano? Não, o foda aqui é mais afastadão, né? Sempre tem que correr pra caralho. É, que nem aquele pântano no Lamacento lá do Fortnite. Essa bosta. Eles até extinguiram o foda do Fortnite. Graças a Deus, né mano? Ai, arruma aí, vai. Tem uma bala laranja aqui. Alguém quer? Não quero laranjinha, eu quero bala verdinha de você, amor. A verdinha eu também tenho, pra mim. Deus amelde. Não, tá bem. Tem o verdinha, tem o choquinho, tenho tudo, mano. Na real eu estou... Mano, eu queria uma arma de choquinha. Só queria uma miricha. Só queria uma miricha. Ima aqui, ó. Já, já, eu já já tenho. Ó, tem uma... Ó, bastante munição verde aqui. Pinskeeper aqui. Mano, mas alguém tá achando o som desse jogo ruim? Ele é baixo, né? Nossa, eu não acho mais nada. Não, eu não acho mais nada. Não, eu não acho mais nada. Estingui muito bem os bagulhos. Eu não tô conseguindo saber sobre extinguir da onde... Tipo, quando a treta é longe, eu não tô sabendo extinguir. Ah, isso é doido que faz tudo. Ah, mas aí não tem muito o que fazer, né? Você queria que... Não, mas quando é longe, não dá pra... Dá pra saber quando é longe pela altura do bagulho, pô. Então, mas quando tá longe, eu não sei se tá à frente, se tá atrás, se tá na direita, se tá na esquerda. Oxi, não. Não sei porque. De longe, eu não tô. Ah, porque eu consigo, né? Ficar... Boaíssimo, boaíssimo. Eu tenho reclamado desse jogo, que ele é muito bom e tá acabando com... Comparado ao Battleground lá, que eu já conheci as armas porque eu moro no Rio, eu sabia até o cheiro da arma. Vou passar aqui o Battleground. O que eu achei ali de ir no chão? A arroba no airdrop. Quero me elogiar Battleground na presença de Apex Legends, velho. Mas aí, agora eu vou te falar o único que eu achei ruim desse jogo é o nome, velho. É muito genérico, mano. É muito genérico. Devulsion. Devulsion é bom? É. É. Mas... Apex Legends é um nome que, quando eu escutei, eu falei, mano, isso aí não vai vingar nunca, velho. O foda da Devulsion é que ela come muita bala, Fonax. Se fosse só Apex, daria, né? Apex. Apex Legends. Mano, pra mim, Apex era um bagulho de corrida, não sei porquê. Tem uma marca de... Eu sei que tem uma marca de peça de patinete que é Apex. Patinete? Patinete, é. Aí, todo dia, mano... Todo dia é um aprendizado, né, pessoal? Mas já viu na Gringa, que os cara anda mesmo, é scooter, né, na verdade? Patinete, né? Agora aqui em São Paulo tem também. Não, então. Os cara que anda profissional, uma das marcas é Apex. Ah, true da true, hein, no Fax. Agora que você falou assim, é verdade, é verdade. Eu acompanho o canal dos Gringa, mano. Os caras são profissionais de scooter. Aí eu vi direto. Era muito louco, né? Os caras viraram vloggerzinho. Olha a bosta. Os caras tem que ganhar dinheiro também, no Fax. Só você que tem ganhar dinheiro. É, então. É ruim que eu não gosto mais, tá ligado? Os caras ficavam lá andando de... No Fax, os caras andavam de patinete pra sempre, de graça, pra ele. Tá chegando, tô pegando o balão aqui, indo embora. Meu, eu não vi, velho. Caralho, full distraído, mano. Ei, eu vou tomar dano pra patinete. Ah, esportivo. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Nossa! Se tiver, fodeu. Caralho! Deitei um aqui. Mano, eu tô longe, aço. Outro tá vindo aqui, outro tá vindo aqui. É bem mongolão, velho. Mas tá com... Tá muito na merda. Tá aqui embaixo. Não sei. Não, ele pulou ali, ó. Pega o loot desse aí, no Fax. Outro tá vindo aqui. Tem cara atrás, velho. Ah, não. Era meu clone. Caralho, meu clone me enganou. Tem cara atrás, meu mãe. Cai, mano. Aonde, no Fax? Marga, 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 pinga, pinga. Morri. Filho da mãe. Desceu a última cara do squad dos caras. Ai, eu achei o loot. Ai, acabou a bola, acabou a bola, acabou a bola. Parra dele, parra dele, parra dele. Não tem cara. Nossa, deu pra recarregar na frente do cara. Eu peguei o bobo do jogo. Tá bom? O cara tinha um loot, mano. Eu tava pegando loot, tomei, mano. Caralho dele, tá meio longinho também. Pior que eu não tenho, eu não tenho o Hid. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pera aí, eu vou um pouco na sua frente e eu vou dropar aqui, ó. Pô, meu Deus, não é isso. Aqui, ó. Ah, tá perto, velho. Ah, tá aqui logo. Jarek, pede no Fax, hein. Ah, boa. Morreu por aqui. Pior que eu nem vi o luxo daquele cara aqui. O luxo daquele cara tava dourado, velho. O Nopax já cai e já vem pro safe, tá? Vai nascer o choque. Se a gente tivesse Rhin, dá pra ele voltar lá pegar o loot dele, né? Ah, até tem, mano. Ah, tem muita arma aqui, Nopax. Doado do bagulho aqui, ó. Tem capacete aí e um monte de arma aí toda. Ah, fodeu, mano. Não tem como rilar, não. Ah, já chegou, cara. Eu tenho, eu tenho mais aqui, eu tenho mais aqui. Dropei dois aqui de novo. A gente tá do lado da safe, velho. Põhamos numa safe, mas lucramos na outra. O teu robô não tá com essa safe, não, ou eu não faço? Show de azul aqui. E outro psiquíper aqui pro Nopax, se quiser. Que isso? Já me reviveram, joga? Que isso, Nopax? Já tá aí, faz 10 anos, mano. Tô tomando dano aqui. Os caras tão jogando com o ruim. Tô na Disney. Ó, o cara chegando aqui, você, Pati. Vi você dois, os caras aqui, ó. Eu fui. Ah, ele não sentiu a atenção. Não chamei não, filho. Eu tô do olho. Eu tava com um passeio lá. Eu tava com um passeio lá. Ah, salvou muito, mano. Tô, tô, tô. Tô escondido, tô escondido. Tô escondido, não tô escondido. Pulou da nave. O que é esse cara que pulou da nave, mano? Da onde? Ah, tem um bagulho de chamar boneco aqui. Eles não estão chamando boneco. Acabou de chegar um cara sem nada aí, velho. Tá aqui, tá aqui perto de mim. Tô sem colete, tá? Tô meio tiro. Tô meio lá de cima. Tô meio lá de cima. É outro squad, é outro squad. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Mano, só vaza, velho. Recharging shields. Outro bamboozle. Eu tô vazando. Eu peguei a corda aqui, tô metendo pé. Aí. Sério eu não faço? Onde tá? Nossa. Nossa, eu perdi esse tudo. Pulei. Tô indo, Drizzy. Drizzy, vambora, 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 vambora. Tem dois squad, mano, em cima da gente. Eu derrubei um cara em cima, velho. Eu finalizei o que você derrubou. Ah... Ah, eu queria uma salta, velho. Puta, vai ter que recuperar o estorno. Fax vai ser foda agora, velho. 10 segundos. Dê-me um segundo. Recharging shields. Drizzy, eu vou subir. Fax, você vê que quando você cai, você tem um shield que você fica quase imortal, né? Quando você tá caído. Ah, mas eu tava sem, né? Tinha acabado de respawnar, né? Mas ele precisa ter o shield pra ter a proteção do shield? Preciso. Preciso. É aquele negocinho redondo que você pega, tá ligado? Drizzy, eles estão no mesmo lugar. Lá no carro ainda. Estão jogando shield. Eu tô dando a volta e vou tentar pegar as de costas. Do lado do no fax aqui. Não precisa que dá pra salvar o no fax, velho. Pera aí. A gente tá no gás. O gás tá comendo. Tá. Não, o safe tá aqui do lado. Tá bem lento. Pega um guarda ali, viu? Cuda. Peguei. Tô correndo, tô correndo. Vem contra lá na frente. Tem cara aqui embaixo. Quer que eu marque o seu levador? Gente, a cara aí, velho. Nossa, eu segui não tem holograma pra você, velho. É que eu fico andando mirando por causa da porra do load da Peacekeeper e não aparece o nome, velho. Drizzy, vai vir cara de cima, velho. Só isso aqui. Eu tô me preparando. Aqueles lá não saiu de lá ainda não. Eles querem manter o high ground. E eles são ruins. Eles são ruins. Dá pra levar esses malucos. Vamos ali recuperar o no fax? Vamos. Eu acho que eu tô vindo aqui na esquerda. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. O que é que eu opens. Cidade não auxiliada, www.seg あdou-seg nonex zug == Eu caiu, vai lá perto, ó. Espada em 60 dólares. Espada em 60 dólares. Tem que pegar esse o suficiente para virar para eles. Melhoraws. Quer que isso venha aqui? Tem que pegar esse smoke e rio agora. Espada em 60 dólares. Após a gente equipar em 60 dólares. Nossa, estamos em 60 metros. Pôs isso ali armada pelohum Nathan. боitos são ali enclinadas. É suficiente como pening a dor. Batei. Ainda patinho, ainda patinho. Nossa, o maluco foi seco no meu clone, velho. Pô, ele fuzilou seu clone. Nossa, eu tô muito fudido. Já vamos lá puxar o Nofaxi, mano. Deixa eu só me healar. Ah, o Nofaxi poderia vir aqui pegar esse loot, hein, mano. É isso, eu tô falando. Eu vou lá. Deixa eu pegar a munição e eu vou lá já. Dá pra ir qualquer um dos dois, tá ligado, né? É, mas eu tô healando sim. Por aqui é uma caminhão mais curta? Não. Não, é nem o bagulho ali, ó. Ou não dá mais pra usar esse. Não, acho que ele não tá mais. Ele não tá nem marcando no mapa. Acho que não dá mais, não. Não tá. Eu acho que ele tá no cooldown, né? Eu não vou pegar esse loot nunca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu cheguei a brincar o bolo. Ah, não, não. Só nasce no Mofax, pelo amor de Deus. Um minuto até que se feche. O Rhin está perto. Até podia ir lá, hein, Mofax. Dá, não? Dá. Porque lá é do lado da safe. Dá para a gente dar a volta por lá. Na verdade, já nasce na direção do Deasy. Já cai na direção daquele loot. 40 segundos, mano. Vai ter que fazer um milagre aí. Só no Fax, só no Fax. Corre, porra. Vai, cara. Corre, porra. Não corre mais. Levanta mais esse joelho, demônio. Corre. Vai no Fax, vai no Fax. Eu mando o Pantera Negra e não corre tanto assim, não, mano. Corre, porra. No Fax está lentão, mano. Caralho, mano. Minha avó caiu mais que tu, mano. Ela está morta, velho. Aqui, ó. Cheguei já, no Fax. Tem? Daqui três dias, no Fax, você chega, mano. Ah, eu vou fugir. Só para sempre, se eu não tenho cura. Vai até pegar o teu loot. Final, final. Vamos embora. Caralho. Vai, vai deslizando. Daí pula, desliza de novo. Pula, desliza de novo. Na DC dá para fazer isso. Ah, é safe? É, sim. Aí, beleza. É, eu tenho que dar uma volta por baixo mesmo. Não peguei cura. Não pegou cura? Ah, útil. Dropei dois ali. Eu nem caí. Tem um três aqui, mano. Vou recuar. Aonde? Naquela cabana ali, ó. Viu? Já vi. Do tempo de pegar quase nada, mano. Acertei uma bala não ali. Eu estou sem nada de cura, mano. Tem eles aqui perto. Acho que eles rusharam de alguma maneira. Acho que eles rusharam de alguma maneira. Tá aqui, tá aqui. Tem um agrado aqui, ó. Perto de mim. Joguei na última side burn. Deixei uma bala não. Deixei uma bala não. Eu tenho um agrado à frente, pelo jeito. Acho que eles relaxam. Ei, eu tenho um agrado aqui. Eu tenho dois em baixo na casa. Analisei. Deixei um agrado aqui, mano. Deixei um agrado aqui deitei e vem. edo embaixo na casa aqui ó. Deitei e vem. O outro aqui, ó. Veio não faxas, camarades. Deixei de 10, né? Tá em cima de mim não, Fax? Acho que ele tá dentro da casa. Vai ser em cima de você. Atrás de mim, tirando em mim. Chegou outro squad. Vem pra cá, vem pra cá. Deu tiro dentro dele. Ele tem que esperar. Ele saiu da casa, ele saiu da casa. Pelo menos a casa é nossa. Tá dando volta na casa. Tô vendo, tá correndo ali. Não faço cura. Os outros caras estão indo pro 330, mano. Tinha ali em mim. Tem algum loot pra pegar, mano? Embora na casa tem, né? Tô indo pra próxima casa. Tem loot do cara aqui, ó. O último cara que eu matei ele. Tô levando tiro. Já vi, já vi. Esse cara não tão safe, velho. Dei 90 no shield de um lá, só que é dorado. Acertei no shield do host, 46 também. Tão ali, ó. O que? Olha, o cara tem um puta high ground. Agora a gente tá fudido, né? Nossa, isso é gente, velho. Inscreva-se. Aspena! Umer de cristal! Dois cara. Tô todo ferrado, mano. Estou muito sem conversa Eu vou usar os valores de recuperar ult aqui Fala que eu estou sem rindo Não tem mais nada Ah, eu estou Estou sem esse aqui Estou sem esse aqui da ult Estou sem aqui Rechargando a shield Estão lá ainda velho, eles estão muito naquele E eles estão safe, não é possível mano Agora que eu entendi o safe eles estão Mano, eles estão muito sem vida já Tem uma ali que está só na vida só Quebrei o escudo do outro Quebrei o shield do outro Dê minhas shield de rechargada Ela tem um bamboozado Eu abri o chão Não tem para avançar 3% eu tenho ult Eles são muito ruins velho, a real é que eles são muito ruins É que eles são com high ground na gente, eles são bem ruins Vou ultar lá Estou vendo uma ult ali, ele está atravessando a parede É agora, vou ultar Calma, calma, calma Não, não, vou ficar aqui Eu não posso ajudar você Tá, tá, tá Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei O de cima? Esse de trás, o de trás, o de trás eu derrubei É Batei, bateu de trás Tem embaixo deles aqui Ó, avançou Recuei, corri e desci Caralho, 3 dias para usar o medico Cabei muito Recuei Vou me curar Eu vou lá, eu vou lá de piscina Estou na safe Estou na safe, hein Eles estão aqui, um deles está muito sem vida O outro está bem ruim Tem incêndio de dano em um Tem incêndio de dano em um Eu estou fora, estou fora da treta Estou dando a volta Estou dando a casa dos dois Mano, os dois estão com menos incêndio de vida Um deitou Falta um Falta um Caralho 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 Eu nem sei se eu ajudei Ajudando Sempre ajudando Eu estava correndo atrás de loot nesse final Não tinha nada Eu matei dois caras só Caralho Desenjou o fim